da comunicação social, dos transportes e dos concursos materiais. As sessões de trabalho decorrerão de acordo com o seguinte programa. Hoje, quarta-feira, 26 de junho de 2024, das 8h40, às 9h, seria a chegada e instalação de todos os participantes. Às 9h, início da reunião técnica bilateral conjunta, com breve enquadramento das duas delegações, e depois com início das discussões. Das 11h às 11h20, teremos a pausa de café. Às 11h20, teremos a retorna dos trabalhos. Das 13h30 às 14h30, será a hora do almoço. Das 14h30 às 17h, será a retorna da reunião técnica bilateral conjunta, para a conclusão dos textos a serem submetidos à intenção dos dois chefes de denocação. 18h, será o fim dos trabalhos para o dia de hoje. E será também o dia da chegada à missão da sua Excelência, doutor Maladu Panera, ministro dos Negócios Estrangeiros da Tândia. Quinta-feira, 27 de junho de 2024, será a continuação da reunião técnica bilateral conjunta, que retoma os seus trabalhos às 9h. Às 11h, teremos a pausa de café. E, a partir das 11h20, será a chegada e a instalação de todos os participantes e convidados no salão de conferência do Hotel Royal. Às 11h25, será a chegada e a movimento do senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional das Comunidades, sua Excelência, Carlos Pinto Pereira, e membros do governo da Guiné-Bissau. Às 11h28, chegada do senhor ministro dos Negócios Estrangeiros da Cooperação e dos Gambianos do Exterior, sua Excelência, Mamadu Tangarã, e dos membros do governo da Guiné-Bissau. Será seguida por uma sessão fotográfica. Às 11h30, será um encontro tete-a-tete entre os dois membros do governo, às 11h45, o fim da instalação dos participantes e todos os convidados. Às 11h55, teremos a entrada e instalação dos dois chefes das denogações na sala de reunião. Às 12h, será o início da Ceremonia Assumente. Com breve introdução do programa, é o momento da Ceremonia, seguida do discurso do senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação e dos Gambianos do Exterior da República da Gâmbia, e, por fim, o discurso do senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e das Comunidades da República da Guiné-Bissau. Aos discursos seguem a ser a assinatura dos acordos, a leitura do comunicado final e a declaração conjunta à imprensa. Fim da Ceremonia de Abertura Assumente, seguida de uma foto de família à entrada do Hotel Royal, e assim termina a Ceremonia do Segundo Dia. Às 13h30, haverá uma visita, como dizia à sua Excelência o senhor Rui Duarte de Marmos, primeiro ministro da Guiné-Bissau, seguido de um almoço às 14h30. Às 20h, será oferecido o jantar oficial por ocasião da realização da 4ª Grande Comissão Ministra de Cooperação entre a República da Guiné-Bissau e a República da Gâmbia. Na sexta-feira, dia 28 de junho, 2024, será o dia dedicado à visita de cortesia à sua Excelência, Sr. General Humano Cisopoia Malou, Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas. Muito obrigada. Assim, e com a permissão do Diretor-Geral da Cooperação Internacional, e sem mais de ondas, vamos dar início à reunião técnica e lateral conjunta. Nesse âmbito, convidamos o Sr. Moisés Lopes dos Santos, Diretor-Geral da Cooperação Internacional e Chefe de Relevação Técnica da Guiné-Bissau para um breve enquadramento. Tenha a bondade, Sr. Diretor-Geral. Muito bom dia a todos. Gostaria, de saudar os nossos irmãos, amigos da Câmara, que é um chefe de organização do Comércio Técnica da Guiné-Bissau, e todos os membros de organização campeã para que, por eles, estaríamos desejar uma boa estadia emissão, e precisámos também ter boas pessoas de trabalho, que é onde ligar com a assinatura anexada de acordos de um valor de entendimento nos centros da defesa, da segurança, da justiça, da educação, ensino superior, pesquisa científica, do turismo, dos recursos culturais, dos transportes, do lugar, dos marítimos, pela comunicação social, da administração, do lugar, e, em fim, aliás, das finanças também, e, enfim, da área da cultura. Estamos muito orgulhosos do que se perde aqui em Missau, no quadro dos laços de amizade e de recuperação que têm os nossos colores como os Estados. É muito importante para nós retomar os nossos laços de recuperação, nomeadamente, no que tange aos instrumentos e mecanismos existentes. Esta parte de edição da Comissão Mixta constitui bem em edição. O... que já existiu, o que nos interpreta de uma maneira muito crítica, porque consideramos importar-se o volume de trocas existentes entre a gama e a administração, mas, no entanto, há que eliminar-lo, o relacionamento institucional entre os dois países a vários setores de interesse de limitação. A razão pela qual tivemos a iniciativa, o governo de Inés teve a iniciativa de acolher esta quarta edição da Comissão Mixta, no sentido de podermos otimizar o quadro da parceria bilateral nos setores identificados. Para isso, contámos com a organização de todos, com o empenho de todos, no sentido muito construtivo e efetivo, para que possamos alcançar os detalhes e almejar-nos dos nossos dois problemas. Temos a responsabilidade técnica de trabalhar no sentido de acolhar o consenso das duas instituições nos setores aqui elencar-nos. Para esse exercício devemos, obviamente, trabalhar com muita energia nestes dois dias que temos aqui juntos, podemos interagir e colocar ideias e experiências no sentido de as duas partes poderem sair satisfeitas destas sessões de trabalho que devemos ter estes aqui. Com esse objetivo, devemos nos acolhar sobre a meteorologia do trabalho, pensámos que deverá ser pacífica entre as duas partes. Teremos o acesso do trabalho do trabalho até as 15 horas para poder nos apresentar os textos negociários concluídos entre as duas partes, proceder a revisão necessária, concluir e subter os mesmos textos aos dois chefes que as ligações aqui presentes amanhã para a sua devida assinatura e a leitura também publicar o conjunto o caso de selecionar ouvir os trabalhos entre estas duas relações amanhã. Não vou alongar mais os detalhes vou terminar desistar uma vez mais uma gostaria muito valorável aos nossos hóspedes que se sintam em casa porque são amigos e irmãos somos amigos de nova data e queremos que esta uma nação nude de forma muito eficaz de forma muito agoniosa. Muito obrigado. Muito obrigada Sr. Diretor-Geral da Cooperação Internacional Dr. Moisés Lopes Bustantos De seguida passo uma palavra ao Sr. Mohamed Mbob Secretário Permanente do Ministério dos Estrangeiros da Gâmbia e Chefe da Delegação Técnica para um breve enquadramento Tenha a vontade Sr. Mohamed Mbob Técnica 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 Bom dia. 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 Bom dia.